A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso salvo se fizesse homem e morre ensinado, conceder-nos a aprender o ensinamento da sua paixão, e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem é Jesus? A essa pergunta, a Palavra de Deus nos oferece a resposta. É o servo-sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo e o próprio Filho de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua destrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita ao ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não me desisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me bater, e as faces para me arrancar e amar. Não desviei o posto de mofetões e disparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível com pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Amém. 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 Lentora da Carta de São Paulo aos Vivenses. Jesus Cristo, existindo em condição de pino, não fez do ser igual a Deus como no surpação. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de muitos. Foi isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, palavra do Senhor. Graças a Deus. 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 Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Marcos Logo pela manhã Os sumos sacerdotes Bons anciãos Os mestres da lei E todo o cinério Reuniram-se E tomaram uma decisão Levaram Jesus amarrado E o entregaram a Pilatos E Pilatos o interrogou Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu Tu o dizes? Os sumos sacerdotes Faziam muitas acusações Contra Jesus Pilatos o interrogou novamente Nada tens a responder Vê que quanta coisa te acusa Mas Jesus não respondeu mais nada E de modo que Pilatos ficou admirado Por ocasião da Páscoa Pilatos soltava o prisioneiro O que eles pedissem Havia então um preso Chamado Barrabás Entre os bandidos E numa revolta Tinha cometido um assassinato A multidão subiu a Pilatos E começou a pedir que ele fizesse Como era costume Pilatos perguntou Vós queres que eu faça com o rei dos judeus? Ele bem sabia Que os sumos sacerdotes Haviam entregado Jesus por inveja Porém Porém os sumos sacerdotes Esticaram a multidão Para que Pilatos Lhe soltasse Marabás Pilatos perguntou de novo Que queres então Que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles Tornaram a gritar Os sumos de milhares Pilatos perguntou Mas Que mal ele fez? Eles porém Gritaram com mais força Os sumos de milhares Pilatos Querendo satisfazer a multidão Soldou Marabás Mandou flagelar Jesus E o entregou para ser crucificado Então os soldados O levaram para dentro do palácio Isto é O coletório E convocaram toda a troca Vestiram Jesus Com um manto vermelho Desceram Uma cor de espinho Espinhos E a puseram em sua cabeça E começaram A saudá-lo Salva-me Jesus Batiam-lhe na cabeça Com uma vara Cuspiam nele E dobrando os joelhos Prostaram-se diante dele Depois que salvarem De Jesus Tiraram-lhe O manto vermelho Vestiram-lhe de novo Com suas próprias roupas E o levaram para fora Afim de crucificá-lo Os soldados Obrigaram O certo Simão de Sirim Pai de Alexandre E de Rufo Que voltaram do campo A carregar a nossa Levaram Jesus Para o lugar Chamado Póba Que quer dizer Calvário Deram-lhe Vinho misturado Com mina Mas ele Não o tomou Então O crucificaram E repartindo As suas roupas Tirando a sorte Para ver Que parte Caberia A cada um Eram nove horas Da manhã Quando o crucificaram E ali estava Uma inscrição Com o motivo De sua condenação O rei dos judeus Com Jesus Foram crucificados Os dois ladrões Uma direita E o outro A esquerda Os que por ali Passavam O insultavam Balançando a cabeça E dizendo Ah Tu te solas O rei E o rei O rei O rei O rei O rei O rei Salva O rei 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 Do mesmo O rei O rei Os sumos Sacerdotes Com os mestres Da lei Zobavam Entre si Dizendo Alô O sol As mentes Do nosso Sobada E descia E descia E descia E descia A cor da luz Para ver E descia E descia Os que foram Crucificados Com ele Também O insultavam Quando chegou O meio dia Houve escuridão Sobre Toda a terra Até as três Horas da tarde Pelas três Da tarde Jesus Gritou Com voz Forte Ele Ele Lama Sabadana E quer dizer Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Alguns Dos que estavam Ali perto Ouvindo O disseram Alguém Correu E embebeu Uma esponja Em vinagre Colocou-a Na ponta De uma Vara Na ponta De uma Vara Ele deu De beber Dizendo Deixai-me Vamos ver Se Elias Vem virado Da cruz Então Jesus Deu um forte Grito E expirou Deu um forte Deu um forte Deu um forte Deu um forte Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo, em duas partes. Quando o oficial do exército estava bem em frente dele, viu como Jesus havia inspirado, disse Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação, e as palavras do Santo Evangelho, e as palavras do Santo Evangelho. Amados irmãos em Cristo, a palavra de Deus, neste domingo da paixão do Senhor, no qual recordamos também sua entrada em um fórum de Jerusalém, nos traz o mistério de Deus revelado, o oferecimento do Filho. Deus que se oferece pela humanidade. Deus que no Seu Filho se oferece à humanidade. Hoje, belíssimas foram as palavras do Papa Francisco em sua homenagem, quando recordava aquela belíssima obra de um grande santo da igreja, desconhecido por quase todos. A primazia da humildade de São Próspero de Aguitânia, lá no século IV, Olhe este que era primo de Santo Agostinho. A primazia da humildade se dá, naquele que é capaz de se doar, de se oferecer por amor. Hoje, ouvimos duas narrativas de Marcos. Primeira, a primaração da Páscoa e a entrada de Jesus em Jerusalém, que é rica de significados, e vos falarei agora. E a segunda parte é o julgamento de Cristo, que se mantém, como diz a palavra, impassível, que não deixa que os tremores humanos, que o medo lhe impeça, se acolherem à vontade de Deus. Mas, amados irmãos, bendemos a primeira leitura, quando ouvimos a proclamação da Páscoa. Jesus prepara a Páscoa. Jesus envia seus discípulos para que sua Páscoa, não a Páscoa dos judeus. Este é um livro, amados irmãos, escrito por Bíblia 16, Jesus de Nazaré, da entrada de Jerusalém até a sua morte. É um livro que deve ser lido por todos os católicos. Quem não lê, não é católico. E neste livro, o Papa recorda que Jesus celebra a sua Páscoa. Não a Páscoa dos judeus. Não o cordeiro preparado com ervas. Não a ceia meraventia humana. Mas Jesus deixa para os seus, o seu mandamento, a sua expressão de amor. Tanto que Jesus celebra o seu modo de oferecer o pão e o pão. Jesus envia os seus primeiros discípulos, como envia a sua igreja, para entender que só pode tomar parte de sua vida, vida esta, oferecida na cruz, mediante uma preparação, mediante um desejo de como ele lhe oferecer. Para o plano de Deus, não cabe individualismo e egoísmo. Para o plano de Deus, ser um plano contrário em nossa vida, é necessário que também nós estejamos prontos, unidos a Cristo, a nos oferecer para salvar. Por isso, Jesus ademna a Jerusalém. E é interessante o que o Evangelho nos traz. Quando apresenta a escolha de Jesus. Duas coisas que as pessoas também não sabem. Não ouvi a pregação dos padres de manhã. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A maioria dos padres levam quando pegam isso. A grande maioria. Porque várias vezes vocês ouviram. O povo que gritou, Rosana, é o povo que grita. Não ouviram isso? Não sei se vocês ouviram aqui. Mas ao longo da história, vocês ouviram isso. Está errado, meus irmãos. Isso não procede. O povo que gritou, Rosana, era o povo peregrino. O povo que vinha de terras distantes. O povo que vinha de terras antivas. Galileia, Decapulhas, Betânia, Betfajé, Judá. Jesus não exerceu o seu ministério messiânico em Jerusalém. Jesus não era reconhecido e conhecido em Jerusalém. Porque Jesus preferiu situar-se na região da Galileia e da Samaria. O povo que estava em Jerusalém não sabia quem era aquele homem. Tanto que quando Jesus adentra em Jerusalém, O povo fica adiviar. E pergunta-se lá, Em João, capítulo 15, versículo 27, Quem é este homem? O povo que aclama a Cristo, É o povo humilde, Que conheceu Jesus, A partir de seus sinais. O povo que acolhe, E reconhece que nele, Está a expressão salvífica de Deus. Já, O povo que grita, Crucificam, É o povo de Jerusalém. É o povo, Que dominado, Ludibriado, Enganado pelas autoridades religiosas, Preferem crucificar aquele que eles não conhecem. Quantas vezes, Amados irmãos, Com o momento em preocupar com a luz de manhã, Crucificamos Cristo, Porque preferimos não conhecê-lo. Porque conhecer Cristo, Implica, Viver o seu, Evangelho. Amados irmãos, A segunda imagem da liturgia de hoje, É Jesus vir, Ao oferecer a Páscoa, Elevado, Para o julgamento. É belíssimo, Amados irmãos, A narrativa de Mágras, Uma narrativa vinculou, Quando Jesus está no Guedes aéreo, Amado, No jardim, Orando, Sozinho, Ele mesmo diz, Estou angustiado, Angustios, É solidão, Jesus, Jesus se sente sozinho. Mas, Se lembrarmos também, As passagens do Evangelho, Vemos que diversas vezes, Que isso não te aconteça, Aonde for, Diz, Iremos contigo, E diz isso, Ver, Onde estavam os discípulos, Amados irmãos, Todos os discípulos, Subiram, Todos os discípulos, Fugiram, Não, O Senhor está errado, Um discípulo, Foi fiel, Até o fim, Nosso Padre, Rebeu, Tomou um gole, A gente vem na missa, Se imaginamos, Leia a Bíblia, Um discípulo, Foi fiel, Até o fim, Um discípulo, Foi até o fim, De sua missão, Quem é este, Ganhou um carro, A se acertar, Judas Iscariotes, Um, Padre meu Deus, Falou, Interna, Sim meus irmãos, O único que foi fiel, Até o fim, Ele tinha o propósito, De entregar Jesus, E entregou, Foi fiel, Até o final, Foi fiel, Até o final, Muitas vezes, Amados irmãos, Com o próprio Jesus, Se for outra palavra, Os filhos das verbas, São mais hábeis, E os filhos da, Por isso, Amados irmãos, Nesta segunda ideia, De hoje, Devemos pensar, Nosso procedente, Diante do Evangelho, Será que, Muitas vezes, Não sou obstinado, E esforçado, Nas coisas do mundo, E não sou capaz, De perseverar, Naquilo que Deus, Me propõe, Para viver, A sua vida, A vida do Evangelho, E a terceira ideia, Lá nos irmãos, É quando Jesus, Se depara, Como disse no início, Com os que abusam, Com aqueles, Que querem achar, Dele, Motivo, Para condená-lo, E aí, A leitura de hoje, Traz, Lá no seu final, A segunda leitura, Ele, Encontrado, Em aspecto humano, Obedou-se, A si mesmo, Fazendo-se, Obediente, Até a morte, E morte, Tipos, E a palavra, Na primeira leitura, De Isaías, Vai dizer, Conservei, O rosto, Impassível, Dizendo, Não, 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 Para demonstrar, Traqueza, Ou, Empáfia, O rosto, O Senhor, Permaneceu, Sereno, O Senhor, Sabia, Como diz a palavra, Que não, Sairei, Humilhado, E o Senhor, Não, Foi, Humilhado, Porque, Só é, Humilhado, Quem é, Corponioso, O Senhor, Acorreu, Com humildade, A vontade, Do Pai, Portanto, Amados irmãos, Nesta, Refugida, Para se encerrar, Que acolhamos, Com humilhade, A palavra, Que nos prepara, Para celebrar, Páscoa, Acolhamos, Com humilhade, A vontade, De Deus, O Senhor, A senta, A dentar, Em Jerusalém, No longo, Que um jumento, Queiro, Porque o jumento, Era um animal, De serviço, Os poderosos, Os romanos, Usavam cavalos, Os judeus, Usavam cavalos, E os árabes, Usavam a drovedade, Mas Jesus, Aceitou, Ser carbo, No longo, De um animal, Que era usado, Por escravos, Jesus aceitou, Como disse, Hoje o Papa Francisco, Aceitou, Ser escravo, Do amor de Deus, E quem é, Escravo, Do amor de Deus, É ele, Quem é, Escravo, Para o mar, Na medida, Que Deus, A boa humanidade, Encontra a, Verdadeira, E verdade, Louvado, Seja, Nosso Senhor Jesus, Graças a Deus, Seja, Louvado, Veros irmãos, Movidos, Pelo Espírito, Católico, O desejo de viver, Na unidade da igreja, Da igreja de Jesus Cristo, Que há dois mil anos, Nos convida, A proclamar, Nossa fé, De Deus, Creio em Deus, Pai, Todo poderoso, Criador, Do céu e da terra, E entre o Espírito, De Deus, Seja, E o Cristo, Nosso Senhor, Ele, Concebido, E a igreja de Jesus, Criador, A serza de irmã de Deus, A presença dos pontos do ar, Pois, Segaram, 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 E, Segaram, 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 E, Segaram, 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 E, O nome da Viral a Deus na Santa Igreja de Deus Cristo Santo na Santa Igreja de Deus na União Santos na Nação de Cigados na Missa de Santa Clara na Vida Verão Deus irmão, Santa Denise me disse, Senhor nada temos, nada somos a nascer do teu amor É por este amor que apresentamos nossas crenças, suplicando-nos, Senhoras e Amor. A nossa resposta será o bem-vindo que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, que subisse a gente a mim para sofrer a paixão, conduzir vossa igreja a paz interna e nos pedimos. Vem, filho, que vem em nome do Senhor. Vós, que fizeste que ouvir o Espírito que Deus desperta, ensinai-nos a reconhecer a nossa ação em nossa vida e na vida do mundo, nos pedimos. Vem, filho, que vem em nome do Senhor. Vós, que transformastes uma deita em artes da vida, dai-nos a estar unidos a essa árvore e para sempre nos pedimos. Vem, filho, que vem em nome do Senhor. Vós, que conseguimos obediência até a morte, ajudai-nos a ser idosos, aos planos do Pai, nos pedimos. Vem, filho, que vem em nome do Senhor. Vós, que vieses para salvar a humanidade, escatai-nos para o vosso bem, os que só não tem medo, as trevas e o pecado nos pedimos. Vem, filho, que vem em nome do Senhor. Tudo isto nos pedimos, ó Pai, em nome de Seu Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e entenda a humildade do Espírito Santo. Vem, filho, que vem em nome do Senhor. 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 Amém. 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 Graças ao Senhor nosso Senhor. na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação da graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso inocente Jesus quis sofrer pelos pecadores Santíssimo quis ser condenada a morrer pelos criminosos sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória concedendo os remédios a nós associarmos aos seus louvores cantando a nossa voz amangüi camin Ben camin Amém. 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 Diga alsoa como você e Deus amém. Lembraremos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida a apoiarem-vos por Vós, na luz da Vossa face. e graças para os nossos filhos e enfim nós nos pedimos tem de piedade todos nós e daímos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja São José, seu casco, meu esposo com santos, apóstolos e mártires e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvar e glorificar-nos por Jesus Cristo vosso Senhor e sermos, por Deus, Senhor oh Cristo, oh Cristo, em Cristo a voz de Deus, Senhor, poderoso na unidade do Espírito Santo todo mundo em toda glória agora e para sempre amém 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 Pai nosso que estás no céu Santo e caro seja o nosso nome Venha a nós com o nosso bem Seja a vida com o nosso coração Assim na terra como o céu O povo nosso caro é o que 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 Livrai-nos de todos os mares O pai, vai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sendo Pelígios do bem-cara E protegidos de todos os perigos enquanto o que tem mais graça, aguardamos a vida do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja darei segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como Pai e como Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco como o Cristo nos vive o meu dia que te has pegado o meu dia rega e assim que te has o meu dia que te has que te has o meu dia que te has o meu dia Amém. Feliz de que Ele encontra o Seu Refúgio, eis, meus irmãos, o Cristo, o Cordeiro, pulo e sem mancha, que tira o Teu Canto. Senhor, eu não sou o Filho, que é direito de me encarar, mas eu não sou a palavra de Deus. Amém. Senhor, eu não sou o Filho, que é direito de me encarar, mas eu não sou o Filho, que é direito de me encarar, mas eu não sou o Filho, que é direito de me encarar. Amém. Senhor, eu não sou o Filho, que é direito de me encarar, mas eu não sou o Filho, que é direito de me encarar, mas eu não sou o Filho, que é direito de me encarar. Amém. 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 sentados em nós por favor isso continua a missa diária da quaresma na segunda terça e quarta às seis e meia da manhã aqui na igreja São Sebastião até as pessoas perguntam é benedência a missa não é benedência a missa é levantar a estela dia um de abril quarta-feira às dezenove horas é um dia especial onde toda a diocese onde todo o clero diocesano diátonos, padres o bispo se reúnem para a missa nos santos olhos não olhos olhos onde serão consagrados os três olhos são os arcos o óleo produção o óleo do batismo e o óleo dos catecúrbicos com este dia meio de abril às dezenove e trinta na catedral do nosso senhor do mestre missa da instituição da eucaristia com o rito de lava pés quinta-feira dia dois de abril na matriz do capivari e abadia às dezenovem e trinta celebração da palavra nas comunidades da estima cessarona leitão e parque dos estados e às vinte horas missa na igreja de São Sebastião e na comunidade de Santa Teresinha do Mínio de Jesus ontem tem então esses são os horários que podem ser fixados já devem estar fixados lá no quadro de aviso para as pessoas que se situarem onde será a celebração onde será que temos de velho irmãos estamos no tempo de apagação mas a benção mas quem fez aniversário nesse mês de março quem fez não tem ninguém a frente para receber uma benção do padre isso aniversário de casamento também estamos no dia de morte porque para deixar de se levantar isso vem ao nosso irmão também de profissão religiosa ou de vida mesmo isso vem à frente para receber o povo de Deus sempre de pé e estende as mãos somos um povo sacerdotal porque pelo batismo participamos da vida de Cristo então o padre faz a oração e depois dá a benção e o povo tem que as minhas as mãos estendidas a nossa proteção está no nome do Senhor Deus e misericórdia do Pai de vontade dispusestes os dias as horas os anos para que aqui contássemos nossa existência num desejo horroroso de onde está na vossa presença eterna guardai protegido popular e das mais preciosas bênçãos que estes vossos filhos para que mais um ano de vida simbolize mais um passo aproximando-os do mistério de seu amor que eles possam ser protegidos todas as doenças enfermidades e sofrimento guardai seus passos no caminho do evangelho e não perguitais que se desviem pelo pecado pela supressão de nosso inimigo nós quando pedimos abençoar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo bem calmamente e vamos dar uma sábado de palmas para eles e meu professor que hoje em dia não saiba então Deus abençoe a todos muita paz muita saúde para os mais jovens para os mais convidados bom e tenham certeza que o Pai hoje dá as últimas horas quando vinha ainda pode rezar ainda mais meus meninos vai rezar pela intenção e pela vida de cada um do Senhor amém pode voltar e vai colocar o Senhor que seja conosco e que seja o Senhor que seja conosco Deus Pai de misericórdia conceda a todos vós como concedeu ao filho pródigo a alegria do recorredor à casa amém o Senhor Jesus Cristo modelo de oração indivídua vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão o Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luna contra o mal para poder descontar Cristo celebrar a vitória da paz pela intercessão maternal da Mãe de Deus desça só de vós e vós da sua amiguação as bênçãos de Deus que vai em Espírito Santo amém amém irmãos iniciemos pois a Semana Santa silêncio o coração desligar a televisão desligar o rádio pegar dedos no celular falar menos no WhatsApp permitir que o Senhor vá aos poucos habitando em nosso coração e de paz do Senhor nos abençoe graças a Deus Amém 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 diz Amém.